A tecilagem meridional já está há 30 anos no mercado fabricando produtos de qualidade em cama, mesa e banho. Se você nunca foi tomar banho com a meridional e nunca foi deitar com a meridional, é agora a sua vez. Porque a gente está fazendo uma promoção no Shop Tour. Bom, eu vou começar falando já, porque melhor é só mostrando mesmo. Olha, esses aqui são roupões, tem masculino e tem feminino, tá? No caso, eu estou mostrando para você masculino, tem feminino estampado aqui também por R$ 13,90. Roupão, por esse preço, você não vai encontrar. A jaqueta importada, super acolchoada. Olha o que tem de botão, que tem de zíper uma jaqueta dessa, tá? Super acolchoada, está saindo por R$ 19,00. Tá? Não vai deixar a sua aqui, tá? Vem buscar a sua logo aqui na tecelagem meridional, tá? Fica aqui no Tatuapé, eu já passo a localização exata. Esse edredom aqui é a fabricação própria da tecelagem meridional, dupla face, de casal, super acolchoado por R$ 28,00. Tá gostando? Eu sei que você está gostando. E aqui atrás tem mais uma barbada, tá? Queria mostrar para vocês a parte de travesseiros, que eles têm aqui muitos travesseiros também. Esse daqui, ó, é lençol avulso, tá? De casal, com elástico, que eles estão fazendo por R$ 6,50. R$ 6,50 avulso. E o jogo de lençóis, deixa eu até abrir um aqui para você, porque ele vem com elástico, tá? São quatro peças, de casal também, e eles estão cobrando só R$ 14,00. Olha, deixa eu até mostrar para você aqui, ó, elástico para você colocar na cama, tá? Não vai ficar se enrolando no lençol aí durante a noite, tá? R$ 14,00, tá muito barato. Eles aceitam cartão de crédito, você pode pagar tudo isso em duas vezes, tá? Promoção até sexta-feira, domingo, não abre. A tecelagem meridional fica aqui na Rua Serra do Japi, número 471, no Tatuapé, esquina com a Rua Tijuco Preto. Telefone 2937211. Não deixe de aproveitar, tá muito bom o preço.